Bom dia criadores, hoje é 25 de dezembro, 6 e meia da manhã, estou aqui com uma nova ferramenta aqui de trabalho, está batendo bem no mato, está batendo bem no mato, olha, que é o canto fino, com a habilidade de canto fino, vamos ver o que é que dá no torno né, está batendo bem no mato mesmo, isso aqui vai ser minha, se aprovar mesmo, vai ser meu novo caboclinho de andar por mato, esse poleto já encosta, eu gosto de novidade, cuidando a vida menino, é nóis que estão indo os passos, meu amigo Lenson, Madson, Berg,